É um prazer de apresentar para vocês a nossa expedição de maquinário. Aqui no setor de expedição a equipe tem todo um cuidado especial com a questão de embalagem do maquinário. Toda a estrutura é bem protegida, é reforçada para seguir viagem sem nenhum tipo de avaria durante o transporte. A responsável aqui pelo setor de embalagem é a nossa colaboradora Jaqueline, a qual presta um excelente serviço aos nossos clientes. O colaborador Wendel, também responsável pela montagem dos conjuntos de corte e transmissão de máquina. E o Pedro Paulo, encarregado também aqui pela montagem dos equipamentos. O produto em si, ele é todo embalado, é identificado com o nome do cliente, nota fiscal. E aqui de fábrica ele já sai todo pré-montado, todos os parafusos e achar encaixado no lugar para o cliente. Para quando chegar no destino, não tem aquele trabalho de encaixar parafuso por parafuso. A equipe tem toda essa atenção especial em já mandar tudo pré-montado ao cliente. A cabeça de corte após montada, ela é embalada dessa forma, que você pode ver aqui na frente. É tudo bem protegido, todos os itens da máquina são protegidos. Os trilhos também do equipamento após embalado, são separados de acordo com o número de série de cada maquinário. E assim também a coluna das máquinas. Vale ressaltar também que todo o equipamento, ele é montado, ele é testado aqui na nossa empresa, antes de seguir viagem ao cliente final. Assim como nesse momento estamos vendo aqui um teste de máquina ao vivo. E aí E aí E aí E aí